Teve uma reclamação lá no Centro de Fisioterapia sobre Mato Alto, foi semana passada, ela mandou foto pra nós, fizemos a reclamação, o problema foi resolvido aí pela Prefeitura, é isso? Exatamente, Neto, tá aqui, olha, a gente, deixa eu subir um pouquinho pra gente mostrar como estava, né, ela manda a foto aqui, deixa eu ver, Miriam, isso, a foto do antes e depois, ela diz aqui, muito obrigada pela ajuda de vocês, cortaram o mato hoje, então olha, ela mandou a foto aqui, problema resolvido, estava assim, né, e daí olha só, limpinho, olha que beleza, não, é isso que o morador quer, tá vendo, contribuição direta do morador através do programa Piracicaba agora, problema resolvido, Miriam, muito obrigado, viu, pela sua audiência, assistiu o programa Piracicaba agora, muito obrigado pelo carinho, tá bom?